Ó, mais um acidente entre dois veículos foi registrado no Vale do Aço, dessa vez na cidade de Santana do Paraíso. Um motociclista perdeu o controle da direção da moto, caiu e o veículo se arrastou até bater contra o caminhão. Olha lá, olha aí. Ai, gente, meu Deus do céu. Gisele que vai contar da dinâmica desse acidente pra gente, Gisele. A polícia militar realizava um patrulhamento pelo bairro Águas Claras quando viu este acidente, que foi ali bem na estrada de acesso da saída de acesso do bairro Águas Claras para a BR-381. Este acidente envolveu um caminhão e uma moto. O condutor desta moto contou aos militares que trafegavam ali pelo trecho. Quando perdeu o controle do veículo, caiu e, nessa queda, o veículo acabou se arrastando por alguns metros e só parou quando bateu de frente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. O piloto da moto foi socorrido pelo SAMU com suspeita de fratura na perna direita e traumatismo crâniano e levado para a UPA de Ipatinga. O motorista do caminhão contou a mesma versão, né, que o motociclista já havia informado à polícia e disse que, inclusive, tentou frear o veículo, mas não conseguiu evitar a batida, estava em uma curva, mas, felizmente, não teve maiores... não teve... não foi... a situação não foi com o maior agravante, né, Nico, este acidente. A motocicleta, tanto a motocicleta e o caminhão tinham documentos que estavam em dia. Eu volto com você. Obrigado, Gisele, pela informação.